Música 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 Olha tá boa ingra ele é tudo. Música 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 Amém. 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 O que Deus te abençoe a Deus e te abençoe a Deus e te abençoe a Deus. Ele disse que se transforma para o Senhor, e ele aprende o Senhor. Amém. 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 o amor e o atu lisfú. Tareleleia Iisú que riso fa a mando guinele-tú-sta-la-ma-tê, e-lô-num-ta-u-co-e-gu-a-s-fulum-le-mã, e-fei-ta-lui-a-ma-tê-lifu-yuk-u-mo-mua e o atu lisfú. Fa a-fô-ma-ma-i-a-i-le-a-fi-on-co-i-ya-a-lea-tú. O mê-váy-tú-sa-páti, o ta-fá-ta-o-le-u-a-i-a-s-o-le-báy-sa-páti. O náháto-váy-le-u-ma-má-má-má-má-tá-la-má-má-má-má-má-má-má-má-má-má-má-má-má-má-má. O mê-ori-o-fú-le-a-n-va-má-má-má-má-má-má-tá-ti-e-a-yónori. É-pei-o-le-u-i-u-í-lar romantino-má-i. E não pode ser um alimento para mim. E lê oi inei oi, a ua oatói tukumai oi, pei onfeta laia tukumai oi. O mai, ina mata mata elemenu tukumai oi, ina atuia iabame, luatita oatu iorosó, oatói tukumai oi ana iêngua auti. O mai, ina mata mata elemenu tukumai oi, fapaltita oi, ina mata mata, luatita oi, ina atuia iabame, luatita oi, oa oatói tukumai oi, ina atuia iabame, luatita oi mao, ma leféhheh, ma leféhféheté, Porque o homem que se diz, tem que entrar no fã. E se diz que o homem filho é. E se diz que o homem está com Deus, ele está com o homem. Ele está com os homens. Ele é com Deus. Ele está com as pessoas. Ele está com essa coisa. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 E isso é uma loja, é uma loja. Eu vou dizer que eu consigo tê-lo em todos. Eu tenho que fazer a minha família, minha família. Eu tenho que falar isso, eu vou dizer que eu vou dizer que o alô é que o alô é que o alô é que eu amei. Eu vou dizer que qualquer coisa eu não quero fazer, eu vou dizer que eu sempre estou de Algumas. E a uma e uma e uma e uma e uma gente que se ama, a gente vai ter a vida. A gente vai ter a vida mais difícil, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter a vida mais difícil. A gente vai ter que ir embora, a gente vai ter que ir embora. 3 saiga e o valor da sua palavra e o valor da sua história. 5 a sua palavra. 8 a sua palavra. 8 a sua palavra. 10 a sua palavra. 11 a sua palavra. e lá estou o meu 8º dia. Faftai é o feio da autua ex-exem, morta-mata. Aferraile nem tu, onde ele vai me dar comia, ou não lhe fama. Eu matou faftai e foi, morreu com o teu innato, e se só sonhei, e eu matou o dinamo, da mamatua. E ainda, o falefavitou, o teu xai. O falefavitou melhor, o falefavitou. E rezaile em casa, o falefavitou, e eu matou, o teu xai. Um alemã норм, e a carrega. Aologhe, o falefavitou, o falefavitou, e te vou levar. O falefavitou, o falefavitou, E oi deve ser mágada e a lhe negra a cã. O nome do quino mandou o sábado é meu, mas faz mal a equitada. E o sábado é o fó, ele negra o amava. Mas conto que fê tudo e faz, já é ir logo a fã. Faz que era o idioma, para ir. O fama nato, mas fãs com a perna, mas mandou o Nato e a o camara dele. Fáfata ilhôo uanganguei, utautolo o elemente maatou ufaayuma lele. Fáfata ilhôo, ilhôo toitou. Ufaatoui na aile mautinoa, ilha môna wa maufanau, ilha ufaawala dame. Ufaatoui na aile mautinoa, ilha ufaawala dame. Ufaatoui na aile mautinoa, ilha ufaatoui na aile mautinoa, ilha ufaatoui na aile mautinoa. Ufaatoui na ome noe, ufaatoui, ilha ufaatoui na aile. Vamae, ilha ufaatoui na aile mautinoa, ilha ufaatoui, ilha ufaatyou na ailem. O meu filho, eu não me amei nada mais Eu não me lembro, não sei tanto o meu mato e diga Se ele faz mano-se agora Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Ele estava no meu pai de garante Ajuda-tuda a uma dor de terra na terra. Quando eu a esитиou, eu confio que meus filhos e não me disseram. Eu te recebo que meus filhos são melhores. Eu sempre chomem em carne só, eu te abençoo. Eu te levante, eu te amarei, onde amarei? Eu te venho com meus filhos. E eu me ver e me ver no meu filho, eu te amo". Ele até eu te ensinando. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu me dava o conto de tudo e não vou fazer o meu amor ao meu larga e pão. Eu não vou atumar o larga e o amor ao meu foro. Eu me dava uma. Para se eu me dava uma salva, eu mando o feio, eu mando o leito. E o irmão matou, ele todo, ele só Jesus Cristo, o matou e ele falou. Ele falou que ele matou o que ele era. E ele falou que ele não era. Ele falou que ele matou e ele falou que ele matou. Ele matou o estado e ele não viu o que ele disse. Então, ele falou que ele não vale não ser nenhum. Ele disse que ele falou que ele vestou baixo e ele falou o que? Ele falou que o definisseu na vida𝑣 e ele�로 conhe guru. Ele falou como era, e ele falou que ele tinha esperimento. Ele falou que ele cameo pela minha vida e ele falou sobre ele. Ele falou que ele falava que ele falou que ele não merece uma esp trainadora e dí的adow. Ele falou que ele era ndar, o Senhor e o Senhor e o Senhor, ele falou que ele mudou na vida. Navei mai ilanto, ai lebe si ai le neifa mai feita. Cheia fa menui e o matutinam dama matutua oma. Oeco teusiai aima, fa pefo e mai ilanto teusiai falifatua. Menui e fa nocuma ofe mai no maro loma e le neifa mai. Navei mai ilanto, ai le neifa mai. Cheia fa pefo e mai ilanto teusiai falifatua oma. E la motia lo lato oma. Oma matutu talo. Ma fa nocuna lo lato oma, mor samole moolo lolo lato. E ai pui qui mai le neifa mai. E ai fa pefo e io la contiute le fei mo' fi e o fei mai ati. Ma nuui e se o matutu no, i anafi ngai ma lo, nu oma hai. E ai mai se lau e kari si. Ma nuui e se a mor ai do mele, i se o se a tu. Ma nuui e se o matutu no, i anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o. Ma nuui e se o matutu no, i anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o. U anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o, i anafi ngai ma lo lato o. ou não se �ará ou não se largar o outro. Aquele dia era muito mais bonito. E nem era mais morto quando ele tinha errado. Uma palavra de pessoas que não quadran o local E o que falharia é bem a uma família e a uma mulher tem da vida. E as pessoas que não moraram, Amém! E talia do Guai, ia o mando russo, o maficia, o mando cristão, se abatou o filho emu e atuou o febato o guaiim, o feino e no ar. Ia saumia o filho emu, me refizia moni, o lonto e tu. E pule ai o lento roto. Ia moa ela fauna o maficia uma, ela vem no moro. Ia manda o lonto e tu. Ia fauna guia a doma, que é a fauna missionária de doma. Onesia o mando cristão, faleu na. Pada sim, tarulilo e o mando roto. Mal roto o lai fauna. E agora, Iaesu, querido e tu, mando cristão. Amen. E o tanto peça ilerdoa, ilerdoe peça e selalu sformulei, selalu sformulei, o artes. Amém. 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 E o que fez é o que o neném está ao, e o meu fato é o fato de que o neném está ao fogo está ao mundo inteiro, o fato é que o tatu o meu mundo inteiro, ele é o foco o leitou. O leitou, e oi na tatu o leitou, ele nem vai assustar o leitou o leitou, peitado. O seu amigo e o leitou, ele nem vai fazer, tem que o teu te falar, oi na tatu que o meu filho, me feio o leitou. E o meu amor, ele é o amor, ele é o amor, ele não vai fazer, tudo e nos dois. E o tomou, e o tomou, e o tomou-a-tá, o tomou-lá-tá. O que é o que é o que é o que é? e a gente vai para se agir e não está aí no marmo. Se a gente se afeta, a gente vai para o marmo e a gente vai para o marmo. Eu quero dizer que a gente vai fazer uma coisa que é a gente vai para o marmo e não vai para o marmo, mas a gente vai para o marmo e vai para o marmo e vai para o marmo. Amém. 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 Eu te lembro. Ele estávamos o atu, o levo a loto, na teta e atu e a atu e a vi-de-angue missionária e o tesbalito do povo. Mas o que estávamos a fazer? Mas o que estávamos a fazer? 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 O que estávamos no enfermo? A perante ele não estávamos a fazer o mord simples de entrelima. Ele estávamos ao tornado para usar camadas com material e mel ваши diáender outros vida e ainda nos glossy a viver com maciê. Como senão se transforma, todos nós que te damos em morrer, e nós nos bloqueamos. Mas cada vez que ele se tornou um amor para o coração, a igreja de nós. Quando Jesus estarei, estão perdidos e morreram um poder de Jesus. Por isso, nós podemos fazer um abençoador. A gente tem que infelir esse caminho e dizer que não é muito bom. A gente tem que não se lembrar. A gente tem que não se lembrar por nós. A gente tem que falar em um coração. A gente tem que falar no coração que não se lembra. A gente tem que afetar a minha vida. Eu não sei se não. Mas não é um único que eu disse, mas não é tão bom. Eu não sei se eu, mas eu disse que ele não fez nada. Ele disse que ele disse que ele disse que ele estava scoreado. Ele disse que ele disse que ele fez nada. o meu avião. O que é a fé, que eu vim, é, e eu estou a ele e o que eu tenho. E o meu cabelo, que eu estou a dar uma para o meu filho. Eu vou ver com isso, que eu estou a ver o meu filho. Então, o meu filho, eu vou fazer isso. No país não se foi desulado ae ae o ariei molimomina ea tina. Ae ae o fofoge a forma de estar no filho da mãe, ae o mereta, o açao, ou a ver, a maté a o fofo, molimando em fato. Ae ae o leu a yesso, ae o leu a saba, ae o feif ae o fofo e tamina, O leitava a sorbito, o leitava a honra. E nao os vieres, nao a soloma mais sani, o leo lama, o leitava a honra. O leitava a honra, o leitava a honra. E o leitava a honra, o leitava a honra. O leitava a honra, o leitava a honra, o leitava a honra. O leitava a honra, o leitava a honra. O leitava a honra, o leitava a honra. O leitava a honra. O leitava a honra. O leitava a honra. Eu amo a palavra, e não é? É a palavra. Eu amo a palavra, e quer dizer, eu não como tose, Eu amo a palavra. Eu amo a palavra, e não sou a palavra, E não estou, eu nem se eu comiço. Eu amo a palavra, e eu amo a palavra. Eu amo aqui para mim. Eu te digo, não é só que eu não vou falar, mas Maria não me amarrou. Eu te digo, eu não vou falar, porque eu não vou falar, mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas o nome dele, não é necessário fazer isso, não é necessário dizer Jesus, mas não é meu. Aí foi o levo, o fará a rua e bem, lá fora ele faz o nosso loto. Agora o supo, a tua ele está errado. Mas ele fala agora, é assim a Jesus do meu irmão. Então a gente põe, a gente já veio de um fogão. E o senhor ficou nessa vez nao, e estávamos, e o senhor já viu年, bem-vindo. E o senhor já viu? E o senhor já viu? E o senhor já viu? Eu não sei. Não só às vezes saíciones mais da noite nao. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado, meu Deus. Nós abençamos os nossos filhos entre nós e nós. Nós temos que ter que fria nos cuidados e nos cuidados. E nos cuidados, que nos cuidados sobre os nossos filhos. Nós temos que em quem nos cuidar da lei. Nós temos que cuidar. Já que o Senhor não ganhou, se severem matando em paz. Agora que temos todos os homens que o Senhor morreu e os homens. E nós não conseguimos nos ativar, mas nós não conseguimos nos ativar. Eles não conseguimos nos ativar. Mas ninguém vê a gente dizer, vamos orar ali. O que o povo fala é que o povo, o povo é que tem que entender. O povo é que o povo, 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 o povo. A gente não tem que entenderá. Não tem a ver. 100h e que esse seu Ele é matalhia. Ufa mamia ele agente me unha na faya mefetalai tuai Yesu itamata. Maonso. A o Iyayi lana gaanguele fa'aonai lelolaki. Ua tui natu polo inga ebua maile agenu mojina. Iafa aikoa tuai so'o Yesu. Mane namam ta inga maile agenu itina. Ia ovo maia fa'arajinati. O le polo inga mojina nao atuia iababe. Luatita waatu iolosho. Ua doitu mai oia mayye oti. O le polo inga ebua fa'aute fo'i ebua muat uia liate og dom i gali leino. O le polo inga ebua. Ta o te loai o iyei lemao. Não é uma hora de lutar de Deus? Não sei se eu for você que você está fazendo. Não sei se eu for você que não lutar de Deus, se você for ela mesmo. Mas você não pode fazer isso lutar da vida. Você não pode fazer isso lutar com você. Não sei se eu tenho feito porque não lutar de Deus. E o leão é a merda e a troia. O leão é o leão de Jesus e o Satan. E não é o meu irmão, porque ele não se faz tanto. E depois, o leão é o leão. O leão é o leão, ele não se faz o leão. Ele não se faz o leão, ele não se faz o leão. 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 Mas o que a gente via noanto Jesus disse que disse que a gente deslizassem, no que nem ela nos conseguissem. Progressivemos. Eles estão indo para a pessoa, e eles dizem que a gente não tem que fazer a pessoa, isso法 é Jesus. Mas até assim, o povo de Jesus só está em uma reserva, e assim, o atu o atu o lobo noa ele a o atu a yeshú o leitau emagero ele a mea a atania ilho atu o ama ma mea emanatu ya iho fua ilu kolo ina ilua eita uinatu ele angelu kua eta uinatu ele angelu itinau e muamuatu lehi hidarileia Então, o poder de Deus se moverá-la a virilhoso? Então, o poder de Deus poderá dizer que Jesus está nos sentindo. A qual a gente tem que ver com essa vida na verdadeira terra, que Jesus esteja com a virilhosa. Não de esqueça de ouvir a vida em que Jesus esteja ocultante. Então, ele vai fazer uma forma a palavra. Turner e führemos a ideia da luz e ser o miserias E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Então a Igreja que nós que nós nos conhecemos nas ruas do mundo. É assim que nós conhecemos, nós temos aqui ela. Eu quero dizer o que eu quero curar os pergunteiros, e eu tenho os nossos alunos. Eu sou a dizer o que eu quero dizer. Eu quero dizer o que você está falando. Eu vou dizer o que eu quero dizer. Eu vou dizer o que eu quero dizer. Eu vou dizer a vida. que eu conheço a família não é a família, mas você conhece a família? Eu sou a família e eu esteja a família, nós estamos fazendo o que o que você aprende para que você aprende. Então eu aprendi com a família que você aprende. Eu aprendi. Eu aprendi no meu coração. Deus te ama o que é amor de Deus? Deus te ama o que você que faz? Deus te ama o que você? Deus te ama o que você? Ou que seus amigos são Jesus? Deus te ama o que você? E quando o homem é um fairo eleva-meu da mata, como ele atua fora fora. E fairo eleita-leleito-etua, e ele o inam, faz-me-sino inam, ele a ver-me que nos eando. Ele a ver-me que nos eando-fama a homem, ele feia-meu atua e de tal. Ele a ver-me que nos eando-fama é tal eato. A exilio nao-ma-ai, ele feia-meu-feia-meu-a-so-kuma. O aberto é-duo. Mas tal e-feia-feia-e-faxia-ai-ai-ma. Mas tal e-lhe-a-lhe-a-lhe-a-lhe-a-lhe-a-lhe-o-maia-leola-ai-duo. A exilio nao-mar bad Ela não vai ter um atuador. Eu estou aqui fefezinho. Eu estou aqui fefezinho, para que eu tenha um atuador. Para que eu tenha um atuador, e você vai ter uma atuadoria de Deus. Para que você tenha um atuador e a outra, desde o homem que se tornou, ainda não é mais uma louma. Eu sei se esse atuadoria de Deus, E Jesus morreu na mesma data e eu fui a data e o fogo ele doido. Eu atasei a imanato. Maloudo de dele e fa-a-lou-a-u-e-ma-a-guema fa-a-a-lou-a. E eu fui a Jesus moro da mata-umma, manelelo-nato. E eu alo cani fa-a-da mata-fato-a-tua e ae Jesus. E eu fui o-olamo-o-le-nato-o-sangha. E eui ua matangitau ua-eina. Nao le fa-a-a-ma-e-yo-le-comet-si-funo-mele-eina. Ua fe-a-qai-ma-le-le-a-lai. Awa-a-ma-ya-le-fe-a-a-wa-le-tua e-tua e-mai-li-a-mi-an. Yau ua-nei-i-rahi. Lua ti-ta-a-wa-tua e-an-sa-u-a-tua e-tua e-tua e-tua. I na-tua-la-i-a. Fa-a-a-i-la-le-fa-a-ma-e-ma-e-fo-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Lua ti-ta-a-ma-me- Educ-jul-y-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-hu-u-u-u-uu-u-u-u-u-u. Tratidão do amor e o irmão está lá e fala no fogo, ela é rosa de guarda. Uma coisa que nós fazemos no fogo, se envolvemos na tia. Se envolvemos nas mãos e falamos na frente e se afinalamos no fogo. A gente manda o formato feminino. A gente manda o formato a sua vida e se sentar agora. mas isso não pode seroso, a gente não pode ficar doado rindo e tocando a casa, mas a gente só pode ficar doado, mas a gente não pode ficar doado. A gente não pode ficar doado inscrito na casa. Eu não consegui ficar doado. Mas, o que você acredita, é que ele não vai ser a maioria dos anos da vida. Ou seja, ele vai ser a maioria dos anos. Quando eu falo, o que ele disse, ele poderia ser a maioria dos anos. Ele poderia ter alguma coisa. Ele poderia ter um tesso que eu falo em um país e não diria que ele poderia ter um mundo. E ele poderia ter sido um dos anos. Mas dizia, dizia, então eu não me guia, eu lhe rito e tu, e eu tato o loto, mamãe nato. E a tua folha, irmã, mamãe, eu lhe darei alto e tu, lhe faz mesmo o fogo e o loto que faz bom sangue, ou não, mãe, me lhe faz mais, eu lhe comece, se formulei, e eu tato, tu, pui, não é? E eu lhe darei alto e tu, e eu tato o loto, mamãe nato, ou lhe darei alto, ou lhe vua e a sua. Amém. Tato, tá, tu, ai lhe aduai, pece, faze-la, meu leão, faze-la, meu leão, meu leão. Mãe do meu estado, amém, treoa, meu leão, faze-la, meu leão, faze-la, meu leão. Amém! Amém. 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 Música Amém, amém, amém Amém, amém Amém